Se você tá vendo essa gravação aqui, é porque a série já está em andamento e esse aqui não é o primeiro episódio. Então volta, assiste o primeiro episódio e depois você vem aqui. Essa mensagem é uma mensagem padrão que vocês vão ver no início de todos os vídeos da gameplay só pra dar as boas-vindas pra vocês e vocês se situarem. Então acostumem-se, vocês vão encher o saco e decorar essa fala aqui. É nóis, um bom vídeo pra vocês. E Tsukushima, que fica na grande região de Aki, é um santuário do século XII erigido sobre uma fonte de água sagrada. Mas hoje está tão contaminada pela energia Yokai que está à beira da ruína. À beira da ruína? Olha pra esse negócio. O antigo chefe da família Kobayakawa, Takakage, esforçou-se ao máximo para reconstruir e proteger os santuários do oeste Hideaki. Não, do oeste Hideaki, no entanto, não foi capaz de prosseguir seu legado e agora a área está infestada de yokai e piratas. Tá bom. Não tem plural pra yokai, não? Não se diz yokais? Acho que não, né? Porque a palavra é japonês. Amulater e fogo. Oi, moça. Você está aqui, né? Eu estou falando sobre o uso de Hideaki. Eu estou falando sobre o uso de Hideaki. Sua boneque estáющimaraπως o nephew. Mas, está certo. Fa Mehrs. Amuletos de fogo. Tá. Vou chupar mais um levelzinho. É melhor, mais força. Porra, já está bem descofrado quase, né? Olha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você era um bosta mesmo, né, irmão? O que é isso? Você pior ainda, que está vendo eu matar teus brothers, não faz nada. Em cima ali não tinha nada, né? Então nem preciso voltar. Tadinha da mulher morrida ali. O mago negro do Yu-Gi-Oh! Bem que podia me ajudar, né? Matar uns bichos comigo. É, foi bem esse mapa aqui, velho. Alguém me disse que eu tinha que acender... Acender os braseiros, acender alguma coisa, umas tochas... Para... Para facilitar a boss fight. Nossa, aquele primeiro cara lá que era muito forte, né? Esses aqui estão... Estão de boas. Eu tomei um ataque triplo nesse último, porque o cara tem duas katanas e o outro atacou junto. Tá bom, né? Agora eu vou com mais cuidado para lá, porque eu entrei todo inconsequente. Ih, olha lá. Tá indeciso, amigo. Nossa, mas... Isso aqui eu nem fugi, velho. Não dá, não. Tem certas coisas que eu tô apertando e ele não tá obedecendo muito rápido, velho. Vou atacar tanto. O que que acontece? Eu tô num modus operandi de ficar matando o Yokai. Que é assim, ó. Pega um sozinho e bate com ele tomando esse dagger até ele morrer. Acho que eu tenho que usar fogo para matar aquelas geleinhas. Mas eu sei que o boss daqui É aquele gigante Eu vou deixar esses Negócios de imbuir a espada com fogo pra ele Não vou gastar aqui não Esses que eu encontrar no meio do mapa Eu vou deixar tudo Eu vou só fugir Podia ter uma espada Que fosse imbuída com fogo Aí ó Tem que acender todas essas aqui Acho que aí a batalha não fica escura lá Tá bom, por enquanto Tá, eu vou depois pra lá Vamos aqui primeiro Oh 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 Caralho, eu quase que morri, velho Tá, essas pernas desse cara aqui Dizem que são mais fortes do que as que eu tô usando E o mesmo peso Ótimo, o dobro da defesa, inclusive Esse aqui é mais leve e mais forte Caralho, olha isso Mas vai que vai Tá linda, tá linda, amigo Ah, eu vou usar isso aqui, velho Ó, tá charmosa Pelo menos não é 90% da minha vida No ataque, né Mas ainda assim, mano Meu machado já não é mais o suficiente Talvez eu não esteja melhorando o ataque dele também Talvez seja o caso de eu começar a mudar esse machado aí Colocar uma outra arma que escale mais com o atributo que eu tô upando Que é força, né Deixa eu ver uma coisa Ataque, ataque Como é que eu vou saber onde que ele É, tem que ser aqui Mas enfim Ó, tem outras coisas com ataques físicos mais fortes Tipo Tipo Esse martelo aqui Não, mas é É melhor esse aqui, cara Tô até com medo do próximo que eu for enfrentar desses aqui Isso Consegui chamar Tem sempre um só Ué Errou sozinho Ah, o Kodama Aparece aí Ah, você é um que Acho que esse aqui é o que eu tô usando Porra, aí sim, hein Sumiu a cabeça do cara Ah, dei a volta Investiguei tudo ali Não tudo Ah, eu tenho que dar a volta Nossa, tem que dar uma volta grande pelo jeito Não é só andando até ali, ó Não dá pra ir andando até ali Tão demorado o ataque dele perto da minha movimentação Que eu quase levei o ataque Eu já tinha esquivado duas ou três vezes antes dele atacar Eu vou começando a aprender a usar as outras posturas também agora, né Na marra Nossa, velho Pra onde eu vou? Será que é pra cá? Ou será que eu subo? Acho que eu vou subir, hein Não tem proteção em cima, então toma ataque por cima Ô William, não me faz... Não faz um negócio desse, velho Beleza Se eu atacar o cara o suficiente pra beirada, ele cai Bom saber disso Se eu passar dessa missão aqui, eu já vou me empolgar já, velho Ficar feliz Ah Morreu? Morreu Se ver a experiência é porque morreu Não posso cair aqui Olha aí Um yokaizinho ali O santuário tá bem aqui embaixo, cara Opa Uma escada pra descer Isso é bom Um kodama pra pegar A escada vai parar dentro dessa casa aí Mas e daquele lado lá, o que que tem? Eu vou ter que ir pra saber, velho Porque eu não tenho como voltar pra cá Ó, se eu cair aqui, eu vou parar em outro lugar, velho Se for só aquele yokaizinho, eu vou ficar puto Beleza É só pra eu cair em outro... Ah, aqui, ó Ó, o santuário Ah, mano, eu vou aqui Vou garantir que eu não vou ter que fazer isso tudo de volta Sobe de nível Mais força Tem um outro santuário aqui, né Eu lembro que no outro save lá Eu tava no outro santuário Caralho, a câmera deu um loop bizarro Eu pensei que ia cair agora Eita, pergou Ó, pode Pode, pode, pode Eu tenho que achar Olha lá, ó Pra lá Acho que é pra lá que eu tava Eu tenho que achar os outros braseiros Vamos continuar vindo aqui por essa parede aqui, ó Da esquerda Cara, eu tenho quase certeza Olha só Que é por aqui o outro santuário que eu tava Mas, ó, eu só acendi uma tocha Quanta será que são? Aí eu cair lá É, eu tô indo Ai, caralho O caminho inverso Do que eu tava fazendo repetitivamente Pra chegar no boss Aí ali no final Indo pra direita Vai ter o santuário Só dá pra ir pra direita, inclusive Ah, mas eu com certeza tô morrendo menos Do que da primeira vez Eu pensei que eu ia morrer agora Esse aqui ia cair pra fora da água Pô, esse cara aqui Ele droga um negócio bom, velho Mas Eu sabia que eu não devia ter chamado Eu ia me desesperar e fazer dessa Ai, caralho O santuário tava ali do lado, velho Mas tudo bem Tudo bem Vamos com calma Tem lugar que eu não explorei ainda Vamos Vamos andar com calma por aqui Vamos tentar vir pra cá agora Antes de ir pra aquele santuário Vamos explorar um pouco melhor A área desse aqui, né Mano, esses bichos aqui Não vão ter que eu me matar assim, cara Eu até tenho, né Mas Olha, não Não dá, cara Olha o dano que o bicho me dá, velho E o dano que eu dou nele E olha, esses bichos na minha cola Não vão deixar eu explorar Aqui é a sala do boss Terminar de explorar aqui Vou torcer Pra não morrer, velho Várias vezes Vamos pra cá Aquele caminho que eu não peguei Em cima do telhado Pra entrar na casinha ali, ó O cara chamou o Italo, olhou Italo! Não tinha isso aqui, né Ah, mas Tudo isso pra um lugar que eu já fui Sério mesmo Tem até um baú aberto Ah, mano Deixa pra lá isso aí Não Santuário, 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 Vai Vamos voltar pro Santuário Achei o outro caminho pro Santuário agora Agora eu vou tentar recuperar O meu Espírito Guardião Tá perto do outro Santuário, né Onde eu tava indo O foda é que volta exatamente onde eu morri Ou seja, lá na área de risco Beleza Beleza Peguei, peguei Depois eu volto Tentar matar esse cara aqui Olha lá, olha o Santuário ali Pra vocês verem o quão perto eu morri, velho Mas é claro que tem, né A prova Cara O bicho tirou 1480 e poucos Balançando a arma, velho Ah, não Isso aí Tá demais, velho Tá subindo Vocês viram que subiu 100 Do dano dele Tipo Pra upar esse 100 Eu preciso upar uns 4 levels, cara Pra ficar esse 100zinho mais forte Eu vou chegar lá E vou arregaçar ele Com a arma viva Não sei se dá pra Passar ali pelo meio Eu não vou nem arriscar, velho Isso aqui Aparentemente eu tô muito fraco Pra matar qualquer Yokai Aqui já, né Principalmente aquele ali Será que tem como eu passar E interagir com O Santuário Sem matar ele Cara, são quantas tochas, será? Uns 3, 4 Vamos tentar passar aqui Passa A água rasinha, né Tinha que passar Não passa Vai Vai Eu fui do lado do Santuário E queria interagir com ele Talvez até desce Mas Agora já foi Mano Aqui, ó Isso aqui aumenta Não, isso aqui também Tá aumentando A arma secundária Eu tenho que continuar aumentando HP, velho Não tá dando, não Eu não aguento, velho Não aguento essa porrada Toda vez que alguém fala Eu penso na Sakura falando Sasuke-kan 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 Sacuinha ruim de explorar, hein Ah, meu Deus Tem mais um Olha lá, ó. Esse aqui eu vou ter que matar. Vai. Só ataca, filho. Vai. Não entendi. Será que eu mosquei e deixei passar o negócio do R1? Quero saber pra que serve o chifre de demônio, cara. Beleza. Mais um aceso. Tem um de cada lado. E aí, tem mais tocha? Deve ter, né, velho? Não deve ser só duas. Tem bem mais mapa que eu não explorei ainda. Galera que fez esse jogo, fez esse jogo pra sacanear o jogador mesmo, né, cara? Não pode ser. Esses itens, onde é que estão pra pegar, velho? É, eu não vejo nenhuma... Nenhuma outra tocha, pelo menos. Eita. Vou ignorar ele. Ele que se foda. O que é que é um irresponsacyj relevante. O que? Ele é tão simples. Como ele vai te ajudar ai, velho? Eu percebo a suaС CRAI? É, eu não quero você. Show Isso aqui é novo pra mim, mano Essa área aqui eu não tinha explorado, não Cara, eu não vou nem Arriscar muito, ficar fazendo Essas batalhas com esses Onde a gente olha Tem yokai, né, cara? O bagulho Não brinca em serviço Como eu disse, eu acho isso um pouco forçado Mas Eu vou fazer o que? É o jeito do jogo É um bom jogo Vou ficar jogando e chorando? Não vou, vou jogar Morrer Quase cair ali Me arrependo de ter vindo aqui Será que esse bicho me segue pra cá? Eu não vou quebrar o chifre dele daqui Não, que eu vou perder a oportunidade de ataque Como é que ele cancelou o ataque, velho? Cês viram? A hora que eu atacar ele vai meter essa espada em mim, velho Eu não disse? É muito, muito zoado esse lance do pré-programado, né? Mas eu vou fazer o que? Eu não vou fazer o que ele vai fazer o que ele vai fazer Eu não vou fazer o que ele vai fazer Eu não vou fazer o que ele vai fazer